Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara prevê a substituição de cinco tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS por um só, ou Imposto sobre Bens e Serviços, ou IBS. A ideia é que esse imposto seja não cumulativo e cobrado no destino, ou seja, onde os produtos são comprados e não onde são produzidos. Se aprovada, a implantação será feita em etapas, ao longo de 10 anos. A proposta também proíbe benefício fiscal relativo ao imposto e prevê a adoção de três alíquotas, federal, estadual e municipal. A cobrança seria centralizada, gerida por um comitê gestor com representantes das três esferas. O objetivo da proposta é corrigir distorções que existem no sistema tributário atual, que acabam reduzindo muito o potencial de crescimento da economia brasileira. Portanto, com a aprovação da proposta, a nossa avaliação é que num horizonte de 15 anos você tem um aumento de no mínimo 10 pontos percentuais no PIB potencial do Brasil. Nesta escola em Brasília, a educação financeira é levada a sério. Crianças de 6 a 10 anos aprendem a lidar com o dinheiro de maneira responsável. Você economiza o que você ganha e quando você quer gastar com alguma coisa, vê se vale a pena você comprar alguma coisa mais barata ou esperar mais um pouco. A educação financeira é uma coisa muito importante na nossa vida e que nós sempre devemos procurar economizar e gastar menos. Com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular no ano passado, a educação financeira se tornou obrigatória nos currículos dos ensinos fundamental e médio, mas não como uma matéria específica. Ela deve ser trabalhada na grade das demais disciplinas, português, matemática e até história. O objetivo é formar cidadãos que saibam lidar com as finanças desde cedo, sem cair nas armadilhas que levam ao endividamento. O relatório a ser apresentado no próximo dia 15 já deve conter as sugestões de alterações ao texto do governo feitas pelos deputados. O prazo para as chamadas emendas parlamentares termina nesta semana. Hoje, o relator voltou a afirmar que não há projeto alternativo da reforma da Previdência. Nós estamos nos dedicando a estudar o projeto do governo. As alterações que serão feitas e serão feitas, e é natural que sejam feitas, porque é papel, inclusive, do Parlamento melhorar os projetos que vêm do Executivo. Essas alterações remetem a uma técnica legislativa normal, que é um substitutivo, como sempre foi. Então, não tem fato novo. A oposição quer mais tempo para debates antes da apresentação do relatório na comissão especial. A votação não tem que estar trancada, entendeu? Depende do debate com os bancários, depende do debate com os deputados, com os setores e assim por diante. É isso que nós fizemos o apelo. Não deve ser pressionado fechar um relatório que não está completo ainda, que vai ter destaque, muitos destaques, entendeu? Is Falcão O��는 O